Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o homo sapiens era sapiens, sapiens sapiens na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade, com uma questão, as questões centrais permaneceram. Quem sou eu? Pra que é tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando eu possuo o objeto? Porque o mal é que eu sou. Onde as flores morrem de sede e crianças de fome, o descaso paira tipo um drone por todo canto feito grande irmão. E o progresso é uma mentira mal pintada, implorando mais uma demão. Século laranja mecânica, de voz babilônica e a dor messiânica, Que vê no clamor e na riqueza os poderes de herói. E o amor na prateleira com o selo da Tectoy. É como a praga na colheita que rói. Multidão igual os presos na Indonésia, caminhando rumo à execução. Com amnésia a ponto de não saber como era sua vida sem 3G. Um ser humano gélido, filho, iludido. Um manequim e imposição de um produto que já foi vendido. E o coração abeducido. Quem nunca se encontrou também não tem como saber que tá perdido. O que fizeram contigo e aquilo que chamaste de coração. Que formato de arquivo é preciso ter pra voltar a ser teu irmão. Antes do mar secar, tu secou. Antes do mundo, o amor acabou. E o que restou? Sem sinal de vida que eu não me sou. Sem sinal de vida que eu não me sou. Sem sinal de vida que eu não me sou. Cabeças baixas, cada qual no seu aplicativo. Geração 1C, zero de conexão com o que é vivo. E no processo evolutivo, o homem continua sendo o único animal que mata sem motivo. Pego no crivo, chip no cérebro. Frios como mármore daqueles que só vêm nos prédios. Esquecem das árvores, síndrome tante a mente na nuvem. Traz sequelas de dedos que não tocam peles, apenas telas. Fácil como um pendrive novo. E a causa van de mostrar como sua vida é boa no Instagram. Trem cheiro de desracista e homofóbico. Acumula um like pro seu ódio, porro. Ideológico, sujo, elógico. Machismo dos vermes sem leme. Hoje você se tornou um meme. Preso a um cabo USB. Sem querer se soltar e sem ver que a vida não dá pra reiniciar. O que fizeram contigo e aquilo que chamaste de coração Que formato de arquivo é preciso ter pra voltar a ser teu irmão Antes do mar secar, tu secou Antes do mundo, o amor acabou E o que restou sem sinal de vida é que eu vi.